Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades dos Bichos. Com certeza você conhece a história de alguém que teve irritação ou sentiu uma dor muito grande após a picada de um inseto. Ou talvez até você mesmo seja essa pessoa. Mas você sabia que existe uma escala para medir essa dor? O índice de dor de Schmidt foi proposto pelo biólogo Justin Schmidt, que foi mordido por quase 100 espécies diferentes de vespas, abelhas e formigas, e avalia a dor de 1 para menos dolorosa a 4 para mais dolorosa. Então hoje resolvi montar uma lista com as picadas mais dolorosas que existem no mundo. E acredite, as abelhas não estão entre elas. Antes de começar, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para mais notificações. E agora sim, passe seu repelente e se prepare para as picadas mais dolorosas do mundo. Abelhas Iniciando com o inseto mais conhecido, as sweat bees, que poderiam ser traduzidas como abelhas do suor, são espécies comuns que, como o nome diz, são atraídas pela transpiração humana. Existem mais de 4 mil espécies dessas abelhas, que têm em média 1,5 cm de comprimento, e sua picada é definida como irritante. Tem uma duração estimada de 2 minutos e é classificada como 1 no índice de Schmidt. Vespa de jaqueta amarela Não, não estou falando do vilão do Homem-Formiga. As vespas de jaqueta amarela são divididas em mais ou menos 40 espécies e são bem agressivas. Como não perdem seu ferrão após o golpe, podem inclusive dar novas ferroadas, que não deve ser nada agradável. O veneno injetado com a ferroada causa dor repentina e pode causar inflamação e vermelhidão na área, podendo deixar a região quente e coçando. A sensação deve durar em torno de 10 minutos e é classificada como 2. Formiga feiticeira Também chamada de formiga de veludo, a formiga feiticeira é, na verdade, uma vespa. Tem por volta de 2,5 cm, um tamanho considerável para o inseto. Uma coisa curiosa é que machos voam e não tem ferrão, enquanto as fêmeas tem ferrão, mas não tem asas. A picada é descrita como aguda e dolorosa e dura em torno de meia hora. Causa vermelhidão e inchaço e recebeu a nota 3 do índice de Schmidt. Pespa Sinoeca Com a medalha de prato no ranking de picadas mais dolorosas, o gênero Sinoeca não tem um nome específico em português, mas se divide em até 5 espécies que podem ser encontradas na América do Sul, onde são mais conhecidas como marimbondos. São bem agressivos e a descrição de Schmidt para sua picada foi, Tortura Você está acorrentado à corrente de um vulcão ativo. Por que eu comecei essa lista? Além disso, a dor dura em média por 2 horas e meia. Acho que fez valer a nota 4 no índice, né? Antes de partir para a campeã, vale a pena citar outro tipo de marimbondo, os marimbondos caçadores, que, embora não sejam tão agressivos, ainda assim conseguem uma nota 4 segundo Schmidt. Formiga Cabo Verde E finalmente a campeã na lista, a formiga Cabo Verde. Também chamada de formiga bala, esse inseto pode ser encontrado no Brasil, mais precisamente na Amazônia, e chega aos 2 centímetros e meio. Para você ter uma ideia, ela é chamada de formiga bala, porque a dor da picada é comparada a receber um tiro. E a sensação foi descrita por Schmidt como, dor pura, intensa e brilhante. Como andar sobre carvão e chamas com um prego de 8 centímetros no calcanhar. Mas a cereja do bolo certamente é a duração da dor, que a garante como a pior picada. Segundo Schmidt, a sensação dura por até 6 horas, nota 4 garantida no índice. E aí, o que achou da lista? Já foi picado por algum desses insetos? Sabe de alguém que foi? Obrigado pela companhia e até os próximos vídeos!